Oi, fatura a produção Isso é pouco, isso é pouco, isso é pouco Júnior, Júnior Essa vez tá no boda com os famosos Purchase your tracks Eu não acreditei Tava num boda com os famosos Eu se belistei pra ver se sonhei É verdade, nunca foi um sonho Eu tava na vida pra curtir com eles Tava curtir com advogados, artistas, jornalistas também Tava curtir com os ativistas E modelos, jogadores também Eu não acreditei Tava num boda com os famosos Eu se belistei pra ver se sonhei É verdade, nunca foi um sonho Eu tava na vida pra curtir com eles Tava curtir com advogados, artistas, jornalistas também Tava curtir com os ativistas E modelos, jogadores também Eu não acreditei Tava curtir com todos eles Todos os goiados, eu não acreditei Eu não acreditei Eu não acreditei Eu não acreditei Tava curtir com o titaninho O gabo da nerd e só fui aqui Droga e fui, eu tava num canto Todo boiado, atado pintinho Eu recebi mensagem do beauty E a noite e dia também tá vi Pelo show me dizem caçulha Isso é muito venga, venga na vida A Samara foi na cozinha Boca vida, curtir na nina Casa de banha, curtir sozinha Vengo naquele day Tava curtir com o cimento E disse, bota, você é muito verde Tava curtir com o cimento Tava curtir com o cimento Tava curtir com o cimento E a gente ainda não bebi Porta suprema veio no boda Tava curtir com o projeto Tix Viva o leu, só tava num canto Todo fumado, só tava aqui E a titica chegou com o homem Piso da Nike no pé do Wii Tava curtir com o Tissalui O Giovanni com a dama Com a Zara E dizia que Vasco chegou com a dinas Simão, todas as três caibadas Johnny Leroy tava num canto Só tava namorado Toda as damas Diva tava com o Tissalui Ao lado de Elizabeth Ventura Sanguella tava perfumado Tava sentado com o Pudu Lila Eu não acreditei Eu não acreditei Tava num boda com o famoso Sibilisquei pra ver se sonhei É verdade, nunca foi um sonho Tava na vi pra curtir com eles Tava curtir com advogados, artistas, jornalistas também Tava curtir com os ativistas Modelos, jogadores também Eu não acreditei Tava num boda com o famoso Sibilisquei pra ver se sonhei É verdade, nunca foi um sonho Tava na vi pra curtir com eles Tava curtir com advogados, artistas e jornalistas também Tava curtir com os ativistas E modelos, jogadores também Eu não acreditei Tava curtir com todos eles Todos goiados Eu não acreditei Eu não acreditei Eu não acreditei Só faz o lado da cozinha E o lado sem medo E a de sozinha Tava curtir com o biquinelo Seu quatro pedro E a boche minha Encontrei no canto Amo alunos Assustei Paramos na piscina Andece o Mário no sofá Coutinho tava a desmatar E golbenza tá na dispensa Tá casuleca Só tão se amar Depois numa hora no boda Eu soube o cota Cala do da show E o Mário vem Mas disse calma Nesse boda Tá faltando um monte Os dedos tá fumando Então no boda Só tá fazer pique Mas depois cê tá com uma kit Kit, kit, kit Kit, kit Que tá bem minha kit E o Sondala chegou No boda Disse que Geraldo tá vindo Geraldo me mandou mensagem Disse que tá vindo Olali Titulo Gumbu Pemboiado Boiado Caiu na cardí Meloda Fala com a Rihanna Nigga e mina Estar copa Singe Tendo King E o Manda Chuva Tavam como o Porteiro no boda Isatói do Santo no boda Tava a discutir Contigo Quem tem mais dinheiro No boda Quem vai conseguir fechar copa Pando da beleza Chegou E o Nice Zulu Outra Maca Manche Tava a curtir KWIF Lebadia 2020 Tava a curtir Com o membro Clone E o Ziramido Tava a curtir Com o Kenny E o Eminem Fim Bt Sandy Nespa duja pata chegar Naveja no boda Todo bem quendi Mbc cabina na vip Tava a curtir Com o Jandira Padre Serafina E o Pedro Pache Todo na vila Curtiu Banzele Puto portugues Gabelada Todo na vip Com o Boa de Dama Paulo Flores E o Contabonga Tava a fazer Cuyá com a Kizoma Tava a patrissa Pacheco Da wine Tava a curtir Com o mestre Dangui Tava a curtir Com o filho de Zua Tava a curtir Com o Zeli Com o Zeli Com o Zeli Tava a curtir Com o Zeli Obrigado.